Olá pessoal, tudo bem? Bora pra mais um vídeo. E hoje eu vim trazer mais um vídeo de alerta pra você, pai, mãe e muita atenção a você que tem filho pré-adolescente, adolescente. Tá rolando aí mais uma trend, só que essa é extremamente perigosa e muitas crianças estão caindo nessa brincadeira. Pois é pessoal, pra você que não sabe, trend é alguma brincadeira ou alguma dancinha que viraliza e basicamente todo mundo começa a fazer. E aí o problema é que existe algumas trends que não são nem um pouco adequada, mas as crianças sem o mínimo de responsabilidade, sem o mínimo de senso e pasma, até mesmo adultos, fazem simplesmente pra ganhar views e likes e é a partir daí que viraliza e todo mundo faz sem pensar nas consequências. Pois então, como se não bastasse inventar agora a trend de fumar cotonete. Inicialmente eu pensei que isso poderia ser um apelido, nome a alguma coisa não muito adequada. Mas não gente, a trend consiste em literalmente pegar o cotonete, sabe aquele objeto que foi feito para higienizar o ouvido, enfim, esse mesmo que você tem em casa. Pegar, botar fogo na ponta dele e fazer literalmente como se fosse um cigarro e fumar. A coisa não tá fácil. Essa geração que estamos vivendo, essa geração Anitta, que leva a vida assim, sem pensar nas consequências, que só corre atrás de like, que vê o negócio, ai viralizou, que legal, bora fazer. Tá cada vez mais difícil. Especialistas, né, tem alertado aí aos pais aos perigos, óbvio, que podem trazer de fumar um cotonete. Eu não sei se isso me assusta, especialistas que estudam por tantos anos virem fazer reportagens alertando dos perigos de fumar um cotonete. Ou se me assusta o fato de que precisa trazer alertas para dizer que isso não é sadio, não é legal. Decidi trazer esse vídeo para você, que é aquilo que eu sempre falo, você pai nem sempre tá por dentro dessas trends, dessas modas, até porque acontece muito rápido. Então, o vídeo tem por esse objetivo. Alertar um adolescente que isso faz mal é algo meio óbvio, mas é necessário e até preocupante. Mas tá aí pra vocês, fiquem de olho, observem os seus filhos, fiquem de olho naquilo que o seu filho tá assistindo, converse muito com o seu filho, oriente, nem tudo vale a pena, likes e views, nem tudo na vida se resume a isso. Aliás, isso que deveria ser apenas um momento de lazer, uma curtição, uma rede social, hoje em dia virou praticamente a nossa vida, o foco disso tudo. E as pessoas estão aí acabando com a própria vida, se doando, se arriscando para conseguir likes e views. Fique atento a essas trends, converse com o seu filho, pesquise, enfim, tente ficar por dentro. Cuidado das nossas crianças, orientar, trazer uma melhor formação para a vida dessas crianças. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado desse alerta. Pra mais conteúdo assim, se inscreva no nosso canal. Até o nosso próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.